da sociedade civil moçambicana, representados pelas organizações de promoção e defesa dos direitos humanos, ativistas cívicos, organizações religiosas, camponeses, associações acadêmicas, movimento de mulheres, organizações de portadores de ciência, organizações estudantis, sindicalistas, jovens e demais moçambicanos, estamos indignados e repudiados com violência dos últimos acontecimentos que caracterizam o cenário político, militar e social que periga a paz e estabilidade do nosso país, expresso pela crescente tensão política, pelo crescimento, crescente fenômeno de raptos de cidadãos inocentes e indefesos, o fenômeno de raptos atinge a todos indistintamente, a média e a longo prazo acaba por comprometer as perspectivas econômicas de investimento, crescimento, desenvolvimento e estabilidade social no nosso país. As perguntas que nós, movimentos da sociedade civil moçambicana indignada, nos importam indagar, no mínimo as autoridades em relação a este estado de coisas, são as seguintes. Por que tanto esforço belicista em tempo de paz? Quem vai pagar a fatura de um esforço ou economia de guerra? Que interesses há em exacerbar a tensão política militar no fim do mandato presencial e da presente legislatura? Por que desviar recursos vitais de áreas prioritárias para uma guerra sem motivo aparente? Por que não potenciar a polícia com especialização na área de raptos? Para a qual um dos esclarecimentos dos verdadeiros mandantes dos raptos? Por que não pedir apoio à Interpol e a outros países com experiência no domínio do combate aos raptos para apoiar as autoridades policiais moçambicanas? Por que que o Parlamento não se posiciona em vigor na produção legislativa e em moções de censura contra o governo nestas e outras questões de interesse nacional? Existem 300 milhões de euros, equivalente a mais ou menos meio bilhão de dólares americanos, para a compra de barcos de pesca e controle marítimo. Mas não existe dinheiro para se criar uma força policial e uma equipe de procuradores especializados em raptos e resgates. Por que desviar recursos de intelligence, serviços de informação, do Estado para o esforço de guerra, no lugar de orientá-los para o combate aos raptos? Afinal, o aparato de crescimento econômico a 8% a ano serve para esforço de guerra e não para resolver problemas sociais e de segurança pública? Por que tanta amorosidade na reforma do Código Penal? Qual é o posicionamento da dita comunidade internacional face a este cenário? São amigos do governo do dia ou do povo moçambicano? Os recursos naturais que são considerados uma oportunidade para o progresso são talvez uma ameaça da maldição da abundância? Jamais acertaremos este tipo de avitalmente na gestão pública da nossa nação. Clamamos por um basta. Nessa situação...